Agradecedores, Lucas Fonseca falando mais uma vez com vocês. Hoje eu quero falar sobre inteligência emocional. Sabia que inteligência emocional é o tema mais procurado para 2020? É o tema que está mais em alta para 2020? Eu fiz uma pesquisa sobre os temas que serão abordados em 2020. O que é que de fato fará a diferença no mercado de trabalho? Eu percebi que é inteligência emocional. Então eu resolvi falar para vocês o que é inteligência emocional. Na verdade, a inteligência emocional é compreender e fazer a gestão de nossas emoções. O que mais tem acontecido em tempos atuais são as pessoas não se conhecerem. E pelo fato de não se conhecerem, não se compreendem e vivem um excesso emocional, uma exaustão emocional. Ter inteligência emocional é descobrir quais emoções eu experimento e como eu posso fazer a gestão dessa emoção. Toda emoção tem intenção positiva. O medo, a raiva, todos esses sentimentos vêm para nos proteger ou para nos impulsionar a algo. Ter a consciência dessas emoções. Compreender quais emoções você experimenta e de que forma você pode usar essas emoções é o grande passo para você ter um 2020 memorável. Comece a identificar qual emoção você está experimentando e busque canalizar, fazer dessa emoção um fator positivo para você. Fazer do medo, entender por que você está experimentando esse medo. Esse medo quer te proteger ou está te paralisando. Quando você experimenta um sentimento, traz a consciência dele, você entende por que você está experimentando esse sentimento. E faz dele o seu alicerce para você alcançar a vida que você sempre sonhou.